Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, amigos, ouvintes Estamos novamente entrando no ar com o nosso programa Que tem como finalidade divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita E fazer com que os lares que ainda não realizam essa prática Possam instituir o culto do Evangelho no lar e também nos corações Nos corações porque não pode ser só uma prática Mas seja realmente um projeto de viver cada membro da família segundo os ensinos de Jesus E dizem que coincidência não existe e realmente nós estamos num caso deste Porque setembro é o mês considerado O setembro amarelo Que vai falar sobre a questão do suicídio A valorização da vida E o tema sequencial que nós vemos estudando Calhou de ser também O suicídio e a loucura Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Então vamos juntar Essa campanha que é Realizada por todas as religiões Até pessoas que não têm religião nenhuma Em defesa da vida Com a mensagem De Kardec Descaso específico Conosco hoje aqui Estão Lidiane Barreto de Menezes Que acabou de falar Eni Lima de Menezes Este aqui que está falando João Carlos Lima de Menezes também E o comentário do Evangelho Que será feito pelo César Do Caminhemos E nós vamos ler A título de página inicial Um trecho de O Livro dos Espíritos Em que é uma nota de Kardec Falando sobre o suicídio E diz assim A religião A moral Todas as filosofias Condenam o suicídio Como contrário Às leis da natureza Todas nos dizem Em princípio Que ninguém tem o direito De abreviar voluntariamente A vida Entretanto Por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem De pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo Estava reservado Demonstrar Pelo exemplo Dos que sucumbiram Que o suicídio Não é uma falta Somente por constituir Infração De uma lei moral Consideração de pouco peso Para certos indivíduos Mas também Um ato estúpido Pois que nada ganha Quem o pratica Antes O contrário É o que se dá Como nos ensinam Não a teoria Porém Os fatos Que ele nos põe Sobre as vistas Então é interessante Comentar Esse título de Kardec Porque ele fala Que a certeza Que a gente tem De que o suicídio É um ato Que causa consequências Contrárias A felicidade espiritual Não vem simplesmente De uma doutrina De uma condenação religiosa Mas da própria experiência Dos espíritos Que cometeram Esse ato E voltaram Para trazer A sua experiência Principalmente No livro O céu e o inferno Então Está aí A experiência Dos espíritos Nos mostrando As consequências Do suicídio Para a nossa vida Então nós vamos Com essa página inicial Esses lembretes De Kardec Fazer a nossa prece Pedindo a Jesus Livre Senhor Todos os males Todos os pensamentos Negativos Que possam Atrapalhar As almas Afim de que Afaste dele Essas almas Sofredoras Que induzem Os homens Ao suicídio Senhor Dá com que A tua presença Humana Possa pairar No ar E que nesse momento Em que a solidão Invade os corações Possam ser Retirado das mentes Essa ideia De suicídio Senhor Todos possam Ter esperança De dias melhores Esperança De que tudo isso Vai passar E que nenhum Problema De solidão Possa engendrar No espírito No espírito Dessas pessoas Vai contribuir Assim Com problemas Mais tarde Para serem Resolvidos Porque matar o corpo Não significa Matar a alma E assim Senhor Quem tem o nome Em nome de todo bem Que possamos Dar Por iniciado O nosso Programa Culto Cristão no ar Da noite de hoje Que assim seja Boa noite Boa noite meus irmãos Minhas irmãs É com muita alegria Que estamos Dando continuidade Ao nosso estudo Nessa noite Através das ondas Dessa rádio Amiga Rádio Rio de Janeiro E hoje nós vamos Continuar o nosso estudo No capítulo 5 Vamos fazer uma leitura E comentários Breves comentários Dos itens 14 e 15 Que se referem O suicídio E a loucura Então vamos ler Item 14 A calma e a resignação Auridas Da maneira de considerar A vida terrestre E da confiança No futuro Dão ao espírito Uma serenidade Que é o melhor Preservativo Contra a loucura E o suicídio Com efeito É certo Que a maioria Dos casos de loucura Se deve A comoção Produzida Pelas vicissitudes Que o homem Não tem a coragem De suportar Ora Se encarando As coisas deste mundo Da maneira Porque o espiritismo Faz que ele As considere O homem recebe Com indiferença Mesmo com alegria Os reveses E as decepções Que o houveram Desesperado Noutras circunstâncias Evidente Se torna Que essa força Que o coloca Acima dos acontecimentos Lhe preserva De abalos A razão Os quais Se não for a isso A conturbariam Pois é meus irmãos A gente falando Lá no início Da calma E a resignação Auridas Nos capítulos anteriores Nós falamos Exatamente Dos motivos Da resignação Então nós temos O livre-arbítrio E muitas das vezes Nós acabamos Dificultando mais ainda Ou aumentando As nossas dores Ou as dificuldades Que nós temos Que passar Que temos que suportar Nesse aprendizado Nós estamos Nessa escola Nessa escola Do mundo Estamos aqui Exatamente Para a nossa evolução Então se nós Espíritas Principalmente Já temos Esse conhecimento Então Essa fé raciocinada Que nós temos Através desse evangelho Todos os ensinamentos As explicações Que Jesus nos deixou Nós podemos Ir aprendendo Com tranquilidade E à medida Que a gente vai aprendendo A gente vai tendo Essa confiança Essa fé Dessa tranquilidade E a gente vai Suportando Com muito mais Calma E entendendo Que nós precisamos Passar Por essas dores E acho que devemos Agradecer E como nós conseguimos Isso? Através Do nosso conhecimento De nós mesmos Nós sabemos Que temos Que nos desenvolver Então se temos Problema Vamos lá Buscar Vamos buscar Ajuda Na palavra Estamos com amigos Os nossos amigos Espirituais O nosso anjo guardião Então precisamos Ter sim Essa tranquilidade Para que a gente Suporte Todas essas dificuldades Nessa nossa Passagem Nessa breve passagem Então por isso Nós não devemos Nos conturbar Diante dessas situações Que hoje O mundo nos traz Que é muito natural Nós estamos Desse mundo Mas não somos Desse mundo Lendo agora O item 15 O mesmo ocorre Com o suicídio Postos de lados Que se dão Em estado de embriaguez E de loucura Aos quais se pode Chamar de inconscientes É incontestável Que tem ele Sempre por causa Um descontentamento Quaisquer que sejam Os motivos particulares Que se lhe apontem Ora Aquele que está certo De que só é Desventurado Por um dia E que melhores Serão os dias Que hão de vir Enche-se facilmente De paciência Só se desespera Quando nenhum termo Divisa para os seus Sofrimentos E que é a vida humana Com relação A eternidade Se não bem menos Que um dia Mas Para que não crê Na eternidade E julga Que com a vida Tudo se acaba Se os infortunes E as aflições O acabrunham Unicamente na morte Vem uma solução Para as suas amarguras Nada esperando Acha muito natural Muito lógico mesmo Abreviar pelo suicídio As suas misérias Então a gente fala assim Esse trecho Mais para o que não crê Na eternidade Na verdade Acho que essa palavra É imortalidade Eterno Só Deus Em criado Então ele sim Não tem início Nem o fim Mas é Crer nessa Imortalidade da alma Então Às vezes Mesmo no estado De embriaguez E aí Percebe-se Que a gente Vai estar Aliado Com os espíritos Que estão ali Tentando nos Colocar Nessas situações De dificuldade Embriaguez De loucura Mesmo nessas condições Quando as pessoas Cometem Esse tipo De ato Que é o suicídio Eles logicamente Vão ter Suas penalizações Também agravadas De alguma forma Não tem Não tem O que se discutir E muitos de nós Às vezes Dentro do nosso Convívio familiar A gente precisa Estar atento A gente precisa Estar Atencioso Ser Esse olhar Caridoso Poder distribuir O carinho O amor Estarmos atento Porque Mesmo em família Mesmo Pai e mãe Biológico Nós somos espíritos Completamente diferentes E cada um de nós Com a sua necessidade De convivência E aprendizado Precisamos estar atento Aos nossos Mais próximos Aos nossos vizinhos Aos nossos colegas E às vezes Uma palavra De carinho De atenção Pode ser o suficiente As pessoas Às vezes Só querem ser ouvidas E a gente precisa Estar atento Conosco Principalmente Porque Nós estamos Todos os dias Sendo Chamados Atentados Como a gente chama Aqueles espíritos de porco Que estão aí Tentando nos induzir Ao erro Então precisamos Estar atentos E sabedores Que estamos aqui Com esse propósito Propósito Da gente se desenvolver E só através Do amor E da caridade Que a gente vai conseguir Evoluir E superar Essas dificuldades Então Que estejamos atentos Principalmente Aqueles mais próximos De nós Então que a nossa Dedicação A nossa leitura A nossa fé Que a gente possa Iluminar Sermos iluminados Como somos diariamente E também Sermos luz Para aqueles Que necessitam Então Principalmente Nesse mês de setembro Que é um mês Em que é feita Essa chamada Geral Contra O suicídio E são tantos Os índios São alarmantes Por tantos motivos Principalmente Jovens Estão se perdendo Através de drogas E das frustrações Que a gente esteja atento Que a gente possa também Ter esse olhar carinhoso E amoroso Para com todos nós Principalmente Fiquemos com Deus Meus irmãos Uma boa noite Para todos nós Nós queremos Ler aqui Algumas observações Que estão contidas Numa reportagem De página inteira De um jornal De grande circulação Aqui no Rio de Janeiro E que fala Sobre exatamente Setembro Amarelo Casos de suicídio Então diz assim Diariamente Pelo menos Trinta casos de suicídio São registrados No Brasil E por que pelo menos Porque o Brasil É um país Em que a estatística Ainda não é levada Muito a sério Então a gente não tem Como realmente Dar um dado Mais preciso Sobre essa quantidade De pessoas Que Ou de espíritos Melhor dizendo Que partem diariamente Da terra Pelas suas próprias mãos Neste ato inconsequente Que é o suicídio Ainda diz aqui A reportagem Que o suicídio É a terceira causa Mais comum De morte Entre jovens Entre 16 A 35 anos Perdendo a pena Para os acidentes E violência E o que causa De um modo geral A pessoa A levar ao suicídio Então Também O jornal aponta E Entre eles A depressão A esquizofrenia E o transtorno Bipolar Lembra Por final Que Casos de depressão Treceram Durante a pandemia Agravando o quadro De gatilhos Que levam Alguém A se suicidar Então Esse isolamento Social Tem pessoas Que resistem Com maior tranquilidade Outros Ficam Desesperados E isso É mostrado Diariamente Pela quantidade De pessoas Que estão Em locais Que poderiam Ser evitadas Como bares Praias Então Tudo isso Poderia ser evitado E Como depois A pessoa Contrair A doença Vai Não achar Que foi Infeliz Pode ser Que se arrependa Outros Não Mas então A gente tem que ter Muito cuidado Porque Porque se aumenta O caso De depressão E a depressão É a situação Em que leva Muitas pessoas Ao suicídio Consequentemente Esse número De 30 diários Pode aumentar Durante esse período Porque essas pessoas Não tem noção Da vida futura Não aprenderam No evangelho Segundo o espiritismo Que a vida continua E que isso Faz com que eles Fiquem Atordoados Que não sabem Dessa situação Da vida continua E Acabam cometendo Suicídio É importante Ressaltar O telefone Do Centro de Valorização Da vida Porque se as pessoas Estão em casa Sem ter A quem recorrer Fisicamente Se a maioria Das casas espíritas Ainda está Fechada E cabe uma Reflexão Sobre isso Porque se as pessoas Não estão Morrendo Da Covid-19 Elas estão Também morrendo De depressão Então se não Seria o momento Das casas Começarem A pensar Na reabertura Com a devida Segurança Mas se as pessoas Não estão Podendo ter acesso Direto A outras Pessoas Elas têm acesso A comunicação A escuta Ativa Através do Centro de Valorização Da vida O CVV Que é um telefone Muito fácil De guardar 188 De qualquer lugar Do Brasil Ligação Gratuita Através do 188 Qualquer pessoa Em sua casa Seja de celular Seja de telefone Fixo Ela pode Acessar O Centro de Valorização Da vida O CVV Que é um serviço Que funciona Voluntariamente 24 horas por dia 7 dias por semana E é um serviço Que foi iniciado Por voluntários E que foi Abraçado Pelo governo Dada a importância Que foi identificada Nesse serviço Então Que possamos Ligar Para o CVV Se tivermos dificuldade Quem preferir Ligar para um parente Um amigo Que também Não deixe de fazer Porque as vezes A gente pensa Que simplesmente Nós é que estamos Pedindo ajuda A esse parente E a pessoa Do outro lado Da linha Também Está precisando Então Vamos exercitar A nossa caridade Também De pegar o telefone E ligar para uma outra pessoa Porque isso é muito importante Nesses momentos Também Nós temos No Caminhamos Com Humildade Um jovem Que faz parte Do Centro de Valorização Da vida E que ele Sempre ajuda Nesse sentido E que nesse momento O Jorge Também possa estar sendo Ajudado Pela espiritualidade Afim de que ele Continue nesse trabalho Abençoado Do CVV Que Deus o abençoe De que ele esteja Com a sua tarefa É só lembrar também Que os atendentes Do CVV Não atende Só a pessoa Que quer suicidar As pessoas Estão se sentindo Sozinhas Abandonadas Pode telefonar Porque vai ser Atendido Com uma pessoa Muito solista Que recebeu Um treinamento Para isso E essa pessoa E essa pessoa Vai conversar Com a pessoa Levantando o ânimo Mostrando Outros caminhos Outros horizontes Então Não é só Especificar Eu quero matar Vou telefonar Para o CVV Não A pessoa Está se sentindo Em solidão Telefona Para lá Muitas vezes Também A pessoa Tem um problema Que ela Não gostaria De compartilhar Com um conhecido É alguma coisa Que vai constranger Que ela Converse Com um conhecido Algum problema Que a constrange Então Ela Desabafar Esse problema Com uma pessoa Que não a conheça Talvez ela fique Mais à vontade E essa é a importância Também do CVV É o anonimato E é a descrição Com que eles tratam Cada caso Que eles atendem Nós lembramos aqui Ainda O caso De um grande empresário Que foi A falência E se suicidou E no dia seguinte Um dos seus Devedores Veio saudar Sua dívida E E Essa Saudando a dívida Essa dívida Daria para que ele Saísse do sufoco Então São coisas Que a gente Tem que se lembrar Nesse momento Para que isso Não aconteça Com essa situação Que estamos passando Esse caso Está E nós vamos até É Vai ser a fruta De comentário No próximo programa Está no Rio De Umberto De Campos Que tem como título Não soube esperar Caso que a pessoa Não soube esperar Nós estamos então Encerrando aqui O nosso programa E como sempre fazemos Nós colhemos Uma poesia Um poema De João de Deus Contido no livro Poetas Redes Vivos Pela psicografia De Francisco De Xavier E que ele não Fala de suicídio De morte Mas fala De coragem Então diz assim João de Deus Esse grande poeta Da espiritualidade Se o desânimo Procura Mergulhar-te Na amargura Não ouvi De meu irmão Que a vida Por toda parte É nova luz A buscar-te Em doce Renovação Na mágoa Que te domina Repara A bênção divina A brilhar Aqui e além Tudo é esperança E beleza No trono Da natureza Na glória Do eterno bem Da noite estranha E sombria A soma Envolvente o dia E a treva Fresca Faz-se esplendor E o inverno Qual de lacera E o sol da primavera E a espinho Revela a flor Da serra Empedrada E feia Desce o regato Que encadeia Em generosa canção Do charco De baixo nível Desditam O desprezível Ressurja o calor Do pão Coragem Recorda O ninho Suportando De mãozinha Toda a fúria Do escarcel E do além Tranquilo ao vê-lo Coragem Repete a estrela Sorrindo No azul do céu Assim também Cada hora Trabalha Porfia e chora Guardando a fé Clara e vã Padece E busca a frente Lembrando Constantemente Que o dia Volta amanhã E assim senhor Ao término Desse programa Deste momento De oração E de contato Com o evangelho Nós te pedimos Especialmente senhor Por aqueles espíritos Que precipitadamente Retiraram Sua vida Na última existência Através do suicídio Por questões De desespero Ou por covardia Perante as provas Da vida Que eles possam Na espiritualidade Ser socorrido Pelas falanges De Maria Devotadas A esses espíritos Em sofrimento Que Todo esse serviço Todo esse exército Do bem Possa continuar Fortalecido E atento Para esse resgate E aqueles Que ainda estão Aqui no plano físico Intentando Essa Ideia Que possam Ter ânimos Ouvir a voz Do seu anjo da guarda Como eu disse A mensagem Dizendo Coragem A vida é bela A vida continua E vale a pena Continuar vivo Que possamos passar Por todas as provas Da nossa vida Sabendo Que estaremos Mais fortalecidos Mais felizes E um passo A mais Próximo Da nossa perfeição Fica conosco Senhor Obrigado pela nossa vida Obrigado por todos Aqueles que nos ouvem E esteja conosco Durante esta semana Até o próximo programa Que assim seja Viver É a melhor opção Somos todos Aprendizes Não se turbe O vosso coração Amigo Tenha fé Não se entregue Não Vida depois da vida Questão de dimensão Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Vida depois da vida